Esse é a Cláudio Alvito pelo convite e poder dividir com vocês algumas das minhas preocupações, expectativas e informações que eu tenho sobre algumas possibilidades também que se abrem com a realização da Conferência Nacional de Comunicação. Mas eu queria começar pegando dois ganchos que eu consegui captar da mesa anterior. Foi bom ter chegado cedo, talvez não tenha sido tão ruim que atrasado a mesa, porque eu pude ver os companheiros, ouvir os companheiros e pegar dois ganchos dele. Esse país é um país realmente sui gênero, é um país que não se marca apenas pelas desigualdades sociais, mas as desigualdades regionais, ou as diferenças, ou melhor, regionais, são tão significativas, são tão importantes, que não podem ser deixadas de lado numa discussão de comunicação como essa. Falamos de Twitter e todas essas novas tecnologias que chegam e que se consolidam como das novas formas do mundo novo na área das comunicações. Mas nós estamos num Brasil em que 98% da população brasileira só se informa pelo Jornal Nacional, cujas notícias são organizadas diariamente por um publicitário que tem uma visão estreita de mundo. O país se informa por este jornal todo dia, 98% da população. E eu quero resgatar um pouco o que o Rogério Almeida falou aqui na mesa anterior, em relação ao rádio, a importância do rádio. Tivemos um apagão há dois dias, há dois dias, e o rádio, o velho rádio de pilha, trouxe aí, foi a única salvação para muita gente nas cidades onde houve alfagão. Nós não podemos esquecer isso. Ele falou, ele falou, o Rogério falou da... O Rogério... Vai pegar fogo, mas não tem problema não. O Rogério, o Rogério aqui falou do rádio. E eu, na minha atuação recente como ouvidor da empresa Brasil de Comunicação, que tem sob sua responsabilidade não apenas a TV Brasil, mas oito emissoras de rádio, entre elas a gloriosa Rádio Nacional do Rio de Janeiro, mas tem também a Rádio Nacional da Amazônia, que tem uma audiência brutal e empresta um serviço público essencial, e só ela pode emprestar esse serviço público. Por exemplo, recebeu uma carta lá do Intentor do Amazonas, dizendo, por favor, anuncie aí que o bairro que vai chegar naquela outra cidade daqui a cinco dias está levando o remédio que a minha filha está precisando lá. Só o rádio faz isso, gente. Só o rádio pode fazer isso. Nesse Brasil do Twitter, nesse Brasil dessa tecnologia de conta. Então nós temos que levar tudo isso em consideração para discutir a questão da comunicação. Esse é o primeiro gancho que eu pego da vez anterior. O segundo gancho é o pecado do Vinícius, quando ele lembrou o Getúlio. Nós estamos aqui, eu sei o bom, não sei se todos já apresentam, nós estamos realizando esse encontro num monumento criado no primeiro governo Vargas. A pecha de estatizante, ou até com uma boa dose de verdade, dos dois governos Vargas, só na comunicação não se confirmou. O Vinícius falou rapidamente nisso, eu quero aprofundar. Foi o primeiro governo Vargas, em 1932, que abriu os primeiros 10% para a propaganda no rádio. Foi a decisão ali que afastou o modelo brasileiro de rádio difusão do modelo europeu. O rádio no Brasil surgiu na mesma época, um ano depois. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, esta que virou Rádio MEC, está no ar até hoje, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada por qualquer depinto, ela foi criada nos mesmos montes da BBC de Londres, como uma emissora pública mantida pelo público. A BBC, 80 anos anos depois, permanece operando da mesma forma, ela é mantida única e exclusivamente com a taxa paga por aqueles que possuem um aparelho de rádio ou TV em casa para se desvincular tanto do poder do Estado quanto do poder comercial, enquanto no Brasil, no primeiro governo Vargas, o Getúlio resolveu estabelecer com aqueles que tinham expectativa do autonegócio que já se previa ser a rádio difusão e estabeleceu com eles uma sábia negociação. Ou seja, eu dou a concessão, eu concedo, o Estado outorga a concessão e vocês podem ganhar dinheiro. Mas vocês vão ganhar dinheiro desde que cumpram determinadas regras estabelecidas nessa concessão. Foram 10% em 1932, esse percentual passou a 20% no segundo governo Vargas em 1952 e passou a 25% em 1962 com a lei, com o Código Brasileiro de Telecomunicações, essa lei está em vigor até hoje. E que está totalmente no seu levo, por causa das novas tecnologias, nem naquilo que ela tem de positivo, porque justamente a limitação a 25% de publicidade não é cumprida. Nós temos canais que têm 100%. Os canais de venda funcionam ao arrevio da lei no Brasil, porque vendem, fazem... E os indivíduos religiosos, eu digo que a minha dúvida, também se não são ao arrevio da lei, porque o espaço foi otorgado para a divulgação de um certo tipo de programação e não para ser vendido para outros interessados, ser repassado para outros interessados. Na verdade, essas emissoras que vendem programação religiosa, estão também vendendo para a igreja, estão também ao arrevio da lei. Porque ultrapassa os 25% que a lei estabelece como limite para a publicidade no rádio e na televisão. Essas questões... ...